Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo no nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado E hoje estamos aqui pra falar de que? Vamos falar de polêmica! Vocês não gostam de polêmica? É o que a internet gosta Pois é então, agora temos um quadro polêmico aqui no Nerd Tatuado Salva de palmas! Os nerds de plantão que gostam de polêmica estão soltando fogos e estão soltando os cachorros Você pode mandar sua polêmica que você achar mais interessante Mas tem que ser quente, recente Aqui nos comentários vamos ler e selecionar as mais legais Pra comentar na próxima semana ou no próximo dia Não sabemos como vai ser esse vídeo Mas queremos trazer todo sábado uma polêmica diferente Ah, mas nerds, só vamos falar de polêmica? É, sim, o povo gosta disso O povo gosta de polêmica, de treta E é isso em todos os segmentos, viu? Veja, por exemplo, a dessa semana Tudo começou com um vídeo no Instagram De um pastor dizendo que tinha pego seu filho Assistindo um desenho satânico da Netflix Logo, como a internet vive de polêmica E como não importa seu nicho de atuação Você vai ter que entrar nas ondas e nas modinhas pra comentar Se você procurar pelo tema Agora vai encontrar dezenas de pastores Só replicando o conteúdo e recebendo em dólar pelo YouTube Olha, falando em dólar Nós não somos patrocinados pelo YouTube E você pode nos apoiar ajudando Doando qualquer valor Tá aí no nosso PicPay E também o nosso Pix tá aí no comentário Você pode ajudar o nerd tatuado também E não se esquece de se inscrever no canal Mas, vamos voltar aqui ao tema Mas que desenho satânico é esse? Qual? Qual? Qual o desenho? Cuphead é um jogo de 2017 Lançado pra ser uma grande homenagem Aos desenhos clássicos da década de 30 Época em que surgiram o Mickey Pato Donald E aquela galera e muitos outros Na última semana Estou a adaptação em animação pela Netflix Que simplifica a história do jogo E torna tudo bem episódico Indo ainda mais na homenagem ao gênero A premissa é muito simples A série acompanha as desventuras do impossível Xicrion e seu ingênuo irmão Caneco As felizes traduções de Cuphead e Mung Man Que envolvem cuidar da horta de um bebê E eventualmente impedir o diabo que roube as suas almas Olha, que premissa interessante, galerinha Isso mesmo Um dos maiores vilões Seja no jogo ou da animação É o demônio em pessoa O sete pele O cramulhão O mochila de criança Bastou isso pra que o pânico moral Essas coisas de sempre que rendem muito dinheiro Essas coisas que o povo quer emeter três O povo quer Nenene Uns mimizinhos Essas coisas que sempre rendem muito dinheiro Fossem invocando com forças em todas as redes De influenciadores fundamentalistas E a gente Acho que a gente precisa dar nomes Não precisa dar nomes Vamos dar nomes em geral, né? É nada contra a religião Deixar bem claro aqui, gente A gente não tá dizendo que é a religião A Ou religião B A gente tá dizendo que foi o tema Que surgiu da polêmica Já falamos várias vezes Em todas as nossas redes sociais Do Nerd Atual Não temos problema Nem preconceito com nenhuma religião Conversamos e trocamos ideia com todo mundo Não é a régua Não é da crença É da inteligência e da civilidade O que a gente tem que pensar assim, pessoal Não é porque o cara é evangélico Que o cara é crente Que o cara tá falando isso Isso tem que ser Levado em consideração Não a religião Nem a crença, tá? A gente tá falando do que a pessoa falou Mas tem histórico Você lembra quando um pastor inventou Que Pocahontas Significava espírito do abismo? A critério de curiosidade Pocahontas Significa criança mimada Lembram Quando diziam Que a Xuxa Tinha um pacto com o diabo? Ou então Quando disseram Que a revista Times Disse Que o Rei Leão Era satanista Então por que? Isso é tudo mentira É pânico moral É fake news O que a modinha hoje tem Antigamente não tinha isso Fake news Essas coisinhas, né? O pior É que se trata De uma série De um jogo Em que você baixa A porrada No Tinhoso E seus ajudantes Sinto muito Mas não dá pra ser mais Fora Do Sem spoiler Do que isso, né? Não vamos Falar Muito sobre o jogo Você tem que jogar O jogo é maravilhoso Eu jogo com a minha filha Eu assisti a animação Com a minha filha Mas vamos prosseguir na pauta Sendo bem sincero Quando eu vi o desenho Eu tinha certeza Que ia rolar um vídeo desse É claro Cheio de mentiras E de drama Eu vou falar, viu? Uma hora dessa É que percebo como estamos Sem contato com o nosso folclore O que mais tem no folclore Cristão É personagens espertos Que enganam o diabo É, se você não sabe Na própria Bíblia Fala-se entre demônio e diabo E você está livre De interpretação Você interpreta a Bíblia Da sua maneira Então se você acha Que o diabo é bom Você segue o seu caminho Tem até a Bíblia do diabo Além disso É muito engraçado Que grande massa Estão reclamando De um desenho Politicamente incorreto Ou seja Justamente a galera Que costuma dizer Que politicamente Correto É mimimi Né? Ah Talvez pra essas pessoas Legal seja dizer As crianças ouvirem O pai e o tio Fazendo piadas homofóbicas Na frente dela Mas de um desenho Em que os personagens Enfrentam o diabo De forma lúdica Ah Isso já é demais Né, velho Eles preferem Causar É Apoiar Armas Armamentistas Serem Outras coisas Que está acontecendo Na terra E Mas reclamar De um desenho Eles reclamam Né? Agora ensinar A boas maneiras E como o filho Deve tratar outras pessoas O respeito O amor E o carinho Como Deus Sempre falou Amar o próximo Como eu vos amei Né? Você se lembra De como era o desenho Dos Lonnie Tunis Tom Jerry Pica-Pau Quantas vezes Nesse desenho Nós vimos cenas violentas Personagens que bebiam Fumavam E tinham vários Desvios morais Isso sem falar Que o diabo Deu as caras Em cada um Desses desenhos Você já lembra Nós Da Old School Da velha guarda Ninguém virou satanista Por causa desse desenho E nem vai virar Por causa de Culpehead Né? No fim, gente A lição que fica É que os pais Devem sim Acompanhar O que seus filhos Assistem Mas vejo De verdade Procure saber Sobre o que é a série Qual faixa etária indicada Lembre-se que a Infância Dura muitos anos E existe conteúdos livres Para 10 13 E para adolescentes já Gente Lá na Netflix A animação é livre Tá também Na Netflix Kids Mas assim A minha opinião Eu vou deixar bem claro Que a minha opinião agora É Você pai Tem que acompanhar O que o seu filho Assiste Né? E você Tem que explicar Eu fiz o que Com a minha filha Expliquei O que estava acontecendo Em cada cena Perguntei Questonei Filha O que você acha Porque o demônio Tá puxando as almas Ela foi lá E explicou Eu Como pai Fui lá Expliquei a ela Olha filha Isso é por isso Por isso Por isso Olha A gente joga esse jogo O jogo é divertido Pra caramba Eu tenho um Nintendo Switch Eu adoro o game Ela também E quando ela viu Assim Assim que ela viu a animação Ela ficou Poxa pai Vamos ver Ela assistiu duas vezes E nessas duas vezes A gente conversou Eu e a minha esposa Dialogamos com ela E conversamos Olha Você sabe porque Ele tá roubando a alma Porque o diabo Tá lá O diabo é mal O diabo é isso Não é legal fazer isso Não é legal fazer aquilo A gente Dialogou A gente conversou Com a nossa filha Explicando os acontecimentos É Eu fui explicando A minha filha Ó Não se deixem levar Pela opinião Das outras pessoas Porque estão em posições De autoridade Se questione Pergunte Você é livre Você tem liberdade Você tem Todo o direito Como eu tenho o direito De estar falando aqui Sobre isso Mas É Mas a gente ainda vivemos Uma democracia Eu sei que muita gente Não gostaria disso ainda Né Mas Eu quero saber O que vocês Pensam disso Comenta aí Deixe sugestões De outras pautas polêmicas Pra semana que vem E Eu quero pedir a vocês Não se esquecer De se inscrever no canal De compartilhar com esse vídeo De mandar pra todo mundo Que você acha Que eu falei besteiro Falei não besteiro Comenta aí Manda pra quem você gostar Quem você não gostar Manda pro titio Pra vovó Manda pra todo mundo E também Não se esquece De nos ajudar Apoiando Nosso PicPay Tá aí na descrição Por exemplo No PicPay PicPay.me Nerd Tatuado Ou então você pode Ajudar no Pix da Alegria Contato Arroba Nerd Tatuado Ponto com Ponto BR Valeu galera Nerd que a força Esteja com vocês Fomos Tchau Tchau Se inscreva no canal.